No grande prêmio da Holanda, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, achou estranho os problemas e o estacionamento fora da pista do Yukitsunuda com a Alfa Tauri. A polêmica foi criada. Em entrevista a Automotor & Sport, Toto Wolff questionou o fato do Yukitsunuda, após soltar o cinto de segurança, voltar à pista com o carro, causando o virtual safety car, que foi perfeito para ajudar o Max Verstappen a ganhar um pit stop livre, de graça, e assim ter vantagem em cima da Mercedes. Toto Wolff não ficou nada feliz. Ele chegou a afirmar que se o resultado final da corrida estivesse valendo o título de pilotos ou de construtores, com certeza a Mercedes iria entrar com um pedido de investigação na FIA. A Alfa Tauri respondeu Toto Wolff e a Mercedes dizendo que a equipe sempre competiu de forma independente, justa e com os mais altos níveis de respeito e desportividade. É realmente uma situação complicada. Qual é a sua opinião, amigo fã da Fórmula 1? Comentem aqui abaixo e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até os nossos próximos vídeos!